E aí, João Kleber? E aí, Tony? É o seguinte, hein? Aqui nesse bar só frequenta quem eu quero, morô? Não gostei, eu zoe o memo. Ah, não acredito. Tá fazendo aqui, ô corno da bachada? E aí, Cornão? O outro riu. E aí, Cornão? Oi? Eu te conheço? Do quê? Barbaro. Não, é que eu... Peraí, deixa eu explicar o que eu tava passando aí. Não. Não, calma aí, Delício. Você conhece... Delício? Não, Delício é um jeito carinhoso. Você me conhece? Não, não conheço não. Você me conhece? Não, desculpa aí. Não precisa ficar estressado não, mano. Tira a mão da minha cara, rapaz. Tá bom. Tá andando. Valeu. É corno! Não, desculpa de verdade mesmo. Desculpa aí mesmo. Desculpa aí. Pode conversar? Não, não. Ai! Corno bravo. E aí? Tem de bom aí que esse corno tá tomando aí? Como é que é, rapaz? Não, lembra touro só. Torada de... Não é você não. Mas não é você não. Vai me dizer que você não é corno, velho. Não. Não. Pera aí, velho. Calma aí. Fica tranquilo. Boizinho bravo, hein, pelo jeito. Você viu? Não, pera aí. Não, pera aí. Não. Pera aí que tá bom. Pera aí a brincadeira. Falou. Corno. Olha o corno aí, ó. Opa. Vai ficar tirando aqui? Não. Não, pera aí. Vaz, vaz, vaz. Não, falei um só. Não vai jogar aqui não, rapaz. Só... Não, só falei... Só falei um. Pera aí. Falou. Matou. Ei, cornão. Pera aí, não. Pera aí. Não, pera aí. Não, de boa. De boa. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. De boa. Corninho bravo, hein, mano. Não, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, ó. Olha a pegadinha. Dijonclepé. Pera aí.